Salve galera do BIMIM, beleza? É o que é o Gabriel e estou aqui de volta para mais uma aula e eu vou ensinar para vocês, como vocês podem ver pelo título, como manter seu foco atualizado. Bom, essa aqui é uma dica muito importante que vai servir muito para vocês que contribuem para um projeto, mas vocês não vão precisar, como é que eu posso dizer, para manter esse foco atualizado, copiar manualmente as alterações ou apagar e clonar novamente. Então, eu uso um método aqui bem fácil de três etapas que vai ser simples. Então, vamos lá. Bom, o repositório que eu vou usar da WebSchool será esse aqui dos artigos de MongoDB. E eu vi que esse aqui, Netoabel, ele está aqui. Porém, não está no meu, não existe nenhum. Então, vamos lá. Eu vou clonar o meu fork. bitclone.git.artigo-aula.git. Certo, artigo-aula.git. Tá, beleza, acessou. Agora, nós vamos pegar o link do repositório original. Não contei as suas mudanças ainda. E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um remote para o repositório original. git remote add upstream. Esse aqui, upstream, você pode mudar para qualquer coisa. Para qualquer nome, perdão. Pode chamar pizza regional, seja lá que for. Então, espaço, mais o link, ponto git, enter, foi. Agora, nós vamos atualizar esse remote. git fetch upstream, que é o nome disso aqui. Agora, nós vamos fazer o rebase do meu master. Eu vou fazer o rebase do meu master com o master do upstream, que é, no caso, esse aqui. Ou seja, ele vai pegar os commits da master dele e vai passar para o nosso. Agora, git rebase, upstream, barra, master. É, foi. Agora, cadê? Artigo, transforma git. Você pode ver que ele vai estar aqui. Aqui, ó, ele veio aqui. Agora, para vocês não repetirem esse passo aqui todinho, vocês só precisam fazer dois comandos. O git fetch upstream. E esse, não vou fazer de novo. Ah, não, vou ser. Git fetch upstream. E o git rebase upstream, barra, master. Ah, eu já tinha errado, mas é de quê? Aqui, rebase. Git rebase upstream, barra, master. Opa. Aí, então, como o branch master já está tudo normal, já está tudo em cima. Já tem todos os commits, ele não enviou nada. Então, é isso. Uma coisa que eu quase que esqueço de falar também é que você vai precisar mandar o git push order de master para lá. Então, vamos acessar aqui o nosso fork. Traço articles. Aqui, no meu usuário, então eu vou fazer o fork. Neto, 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 Abel. Ó, ele já está aqui. Então, já está feito. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não entenderam nada, responder as dúvidas de vocês nos comentários. Ou no Telegram, arroba Gabriel Calani. Eu estou sempre online, então. É nóis. Falou. Tchau. Tchau.